Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Na atividade dessa semana, nós vamos fazer uma brincadeira que vocês gostam muito, só que de uma forma diferente. O nosso jogo é esconde-esconde-brinquedo. Nós vamos precisar de um brinquedo, duas pessoas e vamos utilizar o espaço da casa toda. Duende, não é tantos brinquedos, nem é o Natal ainda. É um só. Vamos começar a brincadeira? Primeiro, todos os participantes têm ido para o lado de fora da casa, no quintal. E aí vocês vão fazer o sorteio para decidir quem vai começar. Quem ganhou o sorteio começa. Você vai ter que esconder o brinquedo dentro da sua casa. E os que ficaram lá fora, você pode até vendar com uma camisa ou com um pano para que eles não vejam. Assim que você esconder o brinquedo, você chama quem está lá fora para tentar encontrar. Quando ele estiver perto de onde você escondeu, você grita quente. Quando ele estiver longe, você grita frio. E deixe as pessoas continuar procurando pela casa, sala, cozinha. E você continua falando quente, frio. Quem encontrar o brinquedo ganha a rodada e tem o direito de esconder agora. E os outros vão lá para fora. Beleza? E aí, crianças, gostaram da brincadeira? Olha só, agora eu quero que vocês façam algo diferente nessa brincadeira. O que vocês fariam de diferente agora? Que tal se você se esconder agora do seu colega, do seu papai ou da sua mamãe? Eu quero que a ideia que vocês tiveram, vocês coloquem para mim aqui, tá bom? Beijo, até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho